De um rei para outro rei, só que a gente não vai assim Toda vez que o seu namorado sai, você valeu por uma paz Agora todo mundo está comentando, seu cara já me roubou Nossa linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas eu não sei Dizem que o seu coração, boa mágica me anda Dizem que o seu amor, a alegria, a alegria, a alegria Dizem que o seu amor, a alegria, a alegria Dizem que o seu coração, boa mágica me anda Dizem que o seu amor, só tem gosto de mel Vai sair um amigo, a alegria, a alegria Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto